Seguinte galera, pra quem não me conhece, eu sou o Vugoajota, hoje estamos aqui para mais um vídeo e você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo básico aí, mas de uma peça nova que chegou aqui em casa, tá? É uma televisão da LG Ultra HD, tá? Essa daqui, vou trazer um unboxing pra vocês, ela é de 60 polegadas, tá vendo só? Dizem que ela tem até a Lexa embutida, ou dá pra embutir alguma coisa assim, sei lá. Falou que é 4K real, eu tenho as minhas dúvidas, né? Mas tá falando. Essa televisão aqui galera, ela é da minha irmã, tá? Essa televisão é da minha irmã, ela comprou no sábado, chegou hoje, hoje é quinta-feira, minha folga. Inclusive fui eu quem recebeu. Eu vou tá tirando ela aqui da caixa aqui pra tá mostrando pra vocês um pouquinho, tá? Porém, ela comprou aqui o suporte, olha só, pra tá instalando aí na parede lá do quarto dela, né? Mas eu vou trazer um teste aí pra vocês, né? Eu vou abrir a caixa primeiro do que a dona, inclusive já até abri. Só preciso tirar a televisão aqui com cuidado. E essa daqui é de 60, ó, como vocês podem ver. Eu vou abrir ela certinho, não sei se vai dar pra abrir aqui em cima do sofá, mas se eu conseguir eu vou montar o pezinho dela e vou tá ligando. Vou fazer um teste também com o Xbox, vamos ver o HDR do Xbox nela. Do PC também vou tentar, mas não sei se vai ficar muito bom, porque minha placa é a 1050T e ela é antiga. Talvez não comporte toda a tecnologia, aliás, não vai comportar a tecnologia 4K dessa televisão aqui, né? Até porque acho que até o meu cabo HDMI não é 4K, então de qualquer forma vai ficar indiferente. Mas a gente vai fazer um box aqui dessa televisão aqui e as primeiras impressões dela pra vocês, tá certo? Nossa, mas é bem grande, hein? Parece ser bem pesada também. Quero ver como que a gente vai montar isso aqui. Bom, galera, como vocês podem ver, essa daí então é a televisão da minha irmã. É uma LG de 65 polegadas 4K Ultra HD, tá? Como vocês podem ver, ela já está instalada, ela está na parede aqui. Já tem todo o suportezinho aqui atrás. Ó, segurando ela, não sei se eu vou conseguir filmar. Não sei se vai dar pra ver legal, mas eu vou tentar mostrar aí pra vocês. Aí. Enfim, tem um suportezinho ali segurando, tá? Não sei como que um suportezinho desse segura uma televisão desse tamanho, mas ok. Vocês vão ter que me perdoar por não ter o unboxing, tá? Mas, infelizmente, no dia que ela foi instalada eu não estava aqui. Então, realmente, não teve o que fazer. Eu pedi pra gravarem pra mim, mas sabe como que é, né? Pedi as coisas pros outros. Mas, infelizmente, às vezes não ajuda muito. E esse não foi um caso à parte, tá? Então, aqui, como dá pra ver, ela é bem grande. Esse aqui é o controle dela. Honestamente, eu achei um controle muito feio. Muito desproporcional, embora a TV, na minha opinião, seja muito bonita e grandona, né? Ela tem uma qualidade de imagem muito boa também. Mas, infelizmente, o controle é muito feio. Bom, deixa eu focar aqui nas funções dele. É horrível focar com essa câmera, galera. Me perdoem, mas é muito ruim focar com essa câmera, meu Deus. Enfim, aqui, ó. Legal que ele tem o botãozinho já do Disney+, né? Do Prime Video e da Netflix. Em vez de ter esse Globoplay aqui, eu acho que deveria ter o HBO Max. Acho que seria bem melhor utilizado. Aí ele já tem aqui o simbolozinho da Alexa, né? Ali é o loginho da Alexa, que ela vem com uma Alexa embutida, se eu não me engano. Tem comandozinho de voz. Acho que essa daqui deve ser uma concorrente, né? No caso, direta da Q70 da Samsung. Mas eu não tenho certeza. Aqui, ó. O site da LG. Aqui, ela é a pilha, né? Ela não é bateria ou energia solar como aquelas autorecarregáveis da Samsung, né? Como eu disse pra vocês, o controle aqui da LG é muito feio. Acho que eles poderiam inovar isso aqui. Porque, nossa, tá parecendo muito daquelas televisão tubão das antigas. Enfim, vamos ligar ela aqui, galera, pra mostrar um pouquinho pra vocês. Perdoem, mas tá um pouquinho de sol. Vou tentar fechar aqui um pouquinho a janela. Pra não ficar tão... Tanta claridade. Eu nem sei se ela tá ligada na tomada. Eu acho que não. Enfim, não tá. Só um momento. Bom, galera, aí, ó. Ela tava desligada, tá? Energia 110 aqui de casa. Então, obviamente, televisão é 110 também. Ela não tem aquela... Aquela terceira tomadinha, né? Ela só tem as duas aí. Aí ligou o vermelhinho ali e... Bora lá, então. Aí, ó. Ligada. TV. Acho que como não tem antena, né? Acho que ninguém aqui em casa assiste televisão mais. Então, fica meio desproporcional. Não sei se na câmera vai ficar tão bonito. Porque gravar tela de tela, às vezes, não fica tão bom. Mas, enfim. Aí, ó. Os aplicativos dela. Netflix. Prime. Disney Plus. Globoplate. Biomax. Apple TV. YouTube. Certo? Tem vários aplicativos aí, ó. Claro Vídeo. Tem os outros aí que eu nem conheço. Navegador. Reprodutor de mídia. Amazon Alexa. Enfim. Star Plus. Log TV. Bem bacana, né? Vamos ver como que é usar a internet nela. Ah, ela aqui, ó. Ela tem uma bolinha aqui, ó. Você vai... Como se fosse o mousepad. Bem legal. Aí dá pra você ir andando, ó. Gostaria de novidar fornecimento. Blá, 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 blá. Ah, sim, vai. Sim, sim, sim. Tudo sim. Tenta gravar aqui um pouco deitado. Não sei se vai ficar legal, mas... Vamos lá. Ah, que legal. Se você mexer... Olha que legal. Isso é muito bacana. Se você mexer o controle, ó. Mexe malzinho. Olha que da hora. Cara, eu tô me sentindo em Nárnia. Muito bom. Aí você dá um ok ali. Só que ao mesmo tempo que se é bom, se é ruim também, né? Aí também dá pra você fazer da seguinte maneira. Olha lá. Tá vendo? Pesca ali o vermelhinho. Pra você controlar. Ou aquele esquema, né? Na bolinha aqui, ó. E você vai e gira aqui e gira ali. Isso aqui é bem legal, mas... Não tem muita prática, muito controle. E também tem a bolinha aqui do controle, né? Que você vai mexendo aqui. Também tem essa opção. Mas vamos fazer do método tradicional, que aí acho que fica melhor. Sei lá. Vamos colocar aí... Não sei. Tio Gugu. Pronto. Pronto. Tio Gugu. Legal, né? Deve ser bem legal jogar uns vingadores aqui nessa super tela. Espero poder ter algum dia. Quando eu tiver um dinheiro pra poder comprar alguma coisa. Enfim. Vamos ver aí o Disney Plus. Falei falar o que quiserem, mas... Queria ter uma pra mim poder assistir meus filmes na minha casa... Na... No meu quarto. Desculpa. Eu já tô na minha casa, né? Enfim. Vamos ver o filme do Thor aqui. Deixa eu fechar aqui, né? Olha aqui. Pra ver se a gente consegue ver melhor. Deixa eu fechar a cortina também. Cara, muito bom assistir televisão assim, desse jeito. Só faltou um ar-condicionado aqui nesse quarto, né? Mas tudo bem. Aumentar um pouquinho o volume aqui. Olha o Christian Bale. Bom, galera. Acredito eu que esteja rodando o filme em 4K já, né? Tenho 500 MB aqui de internet e fibra ótica. Então acredito que seja em 4K. Mas pelo menos tá bem bonita. Tem uma boa coloração. Tem uma boa nitidez. Um bom brilho. Olha só. Acho que na câmera não vai ficar tão legal de se ver quanto a olho nu. Mas, cara, que imagem bonita dessa televisão. Sério. Eu não gosto muito da... Não que eu não goste, mas eu não tive boas experiências com a marca da LG. Então eu particularmente não... Eu prefiro o Samsung, tá? Eu acho que a Samsung é mais inovadora em questão de tecnologia. Mas a LG às vezes me surpreende também, certo? Mas entre... Claro que a diferencial iria ser o preço. Mas se eu pegasse uma LG, por exemplo, essa televisão aqui. Uma outra da Samsung. Que, sei lá, fosse mais cara e tivesse menos recursos. É óbvio que eu pegaria essa da LG. Porém. Agora, se for uma comparação. Pegar, sei lá, uma Q70 ou, no caso, uma Q80. Aí, que for... Mesmo que for 10 polegadas a menos. Que nem no caso a 65, a outra seria a 55. Eu pegaria da Samsung por quê? Porque o controle é mais bonito. Não usa a pilha no controle. E acho que ela foi mais voltada pra jogos. Com aquele processador Quantum. O que acho que já não é o caso dessa televisão aqui. Eu vou pesquisar certinho a ficha técnica dessa televisão. Pra tá deixando o link pra vocês na... Pra tá deixando na descrição, tá? Vou deixar ali na descrição do vídeo ali a ficha técnica dessa televisão certinho. Pra esclarecer a dúvida de todo mundo. Mas, até que me surpreendeu. Tá uma televisão muito bonita. Ela é grande. Tem uma boa qualidade de som. Claro que um Home Teacher aqui seria um diferencial, né? Obviamente. Mas, enfim. Uma televisão muito bonita, galera. Mas tem uma imagem muito bonita. É grande. O som é bom. Bom, galera. Aí que eu falei pra vocês. O controle, né? Ele é um pouco feião, né? Ele não é um controle bonito igual da Samsung, das Q70 e Q80 aí. Mas, ele possui aí, né? Os aplicativos direto no controle, né? Prime Video, Netflix, Disney Plus, Globo Play. Que deveria ser um HBO Max. Ou sei lá, outra coisa. Aí o comando de voz ali, né? Que acho que, se eu não me engano, é a Alexa, né? Embutida. E esse aí é o controlezinho dele. Como eu já mostrei pra vocês. É um pouquinho feio, né? Aí vamos ligar ela aqui. Deixa eu dar uma focada aqui. Que essa câmera é horrível pra focar. Ela pode ter uma imagem bonita. Mas que ela é feia pra focar, olha. Nossa. Mas o que eu gosto bastante é esse negocinho aqui, né? Você aperta aqui na bolinha do meio. Aí vem o mouse, ó. E a gente só vai fazendo assim, ó. Ele vai mexendo, ó. Tá vendo? Isso é bem legal. Deixa eu voltar aqui. Voltei que ele clicou no negócio que eu não queria. No aplicativo que eu não queria. E aí E aí O que você vai fazendo aqui, xerá? Vou recomendar um conteúdo para assistir. Para fazer uma pesquisa por voz, mantenha pressionado o botão do microfone enquanto fala. Dois homens e meio. Estes são os resultados da pesquisa para dois homens e meio. Bem legal. Famosa Alexa. Smallville Resultados da pesquisa com Smallville. Caramba, que legal, velho. Até que o som dela, até que ela escuta bem, né? Pensei que ela não ia ouvir bem, mas está escutando muito bem. A voz não é reconhecida. Tente novamente. Abrir Prime Video. Acessando o aplicativo de Prime Video. De Prime Video. Muito bom. Bem legal. Comando de voz até que responde bem. Ligar Xbox. A voz não é reconhecida. Tente novamente. Feio. Vamos ver se consegue, Alice. Ligar Xbox. A entrada da sua TV será alterada para a entrada solicitada agora. Olha que chique. Ah é, está fora do gancho. Não vai ligar nunca. Beleza, após concluir os erros de gravação, vamos voltar. Ligar Xbox. A entrada da sua TV será alterada para a entrada solicitada agora. Acho que não vai não. Não é tão recursado assim. Vamos ver. HDMI 1. Vou mudar para a tela HDMI 1. Vou mudar para a tela HDMI 1. É, it's fail. A entrada da sua TV será alterada para a entrada solicitada agora. Beleza, mas não liga, rouba o console. Acho que não. Dispositivo sincronizado, doméstico. Saia daí, Alice. Ligar Xbox. A entrada da sua TV será alterada para a entrada solicitada agora. É, acho que não vai ligar não, uma pena. Mas tudo bem, a gente ligou manualmente aqui. Vamos ver se a gente consegue desligar depois. Sai fora daí, Lula Molusco. Beleza, rapaziada. Como demonstrado anteriormente, a gente consegue controlar aqui pelo controle da televisão. Nosso querido Xbox. Caso você não tenha controle ou esteja com as pilhas descarregadas, você consegue ver um programinha de stream aí, né? O aplicativozinho do seu Xbox, se você quiser, por aqui. Ou, sei lá, entrar em algum grupo para falar com seus amigos se é que é possível fazer tal coisa sem o controle do Xbox e sem o fone de ouvido, né? Mas tudo bem, só para dizer que você entrou no grupo. É, vamos ver aqui. Vamos iniciar um aplicativo dos avatares, por exemplo. E vamos ver como que funciona aqui nessa televisão super, hiper, mega, blaster inteligente. Olha, meu avatar do 360. E a gente consegue, ó, fazer as devidas modificações pelo controle da televisão, tá? Esquece o controle do console, ó. Ah, olha só a minha roupa do... Da época que saiu o Wolverine imortal. Caramba, essa roupa aqui é mega, hein? Nenhum, descarta, 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 descartar. Não vamos estragar o que está bom. Para esse traje do Batman aí, eu consegui zerando o Batman Arkham Orange. É... Na dificuldade mais difícil, sem morrer, não pode morrer, né? O jogo inteiro, porque senão volta do início. É um saco. Mas, foi fácil. Mentira, não foi fácil, não. Aí, aqui, ó. Tananã. Acho que o mouse não funciona aqui. Então, volta. É... Volta, então. Isso aí. Vamos ver aqui. Brinco. Nossa, parte superior. Olha aí, minha camiseta do Logan. Aqui, ó. Wolverine imortal. Bem zica. Bem zica. Vamos voltar aqui. Não vamos salvar nada. E é isso aí, então, galera. Só para mostrar aí mais um pouquinho para vocês aí os recursos dessa Hyper Mega Blaster Televisão. Tem muitas configurações aqui que eu nem sei mexer. Como eu disse, não é minha, né? Então, a gente não mexe muito. Olha lá, para mostrar para vocês um pouquinho aí do otimizador de games. É possível selecionar o modo de imagem mais adequado para o gênio do game. Olha lá, ó. Vou configurar ali, ó. Tá aí, não tá ativado. Por quê? Tá ativo, ó. Eita. Sai aqui. Modo de imagem de economia. Aqui, ó. Otimizador de games. Otimizador de games. Processando aí o otimizador de games. Aí, beleza. Eu queria ativar, mas... Ligar e desligar todas as configurações. Eu quero ligar. Aqui tá desligado, será? É, tá desligado. Então, vamos ligar. Acho que roxo tá ligado. Gênero do jogo padrão. Estabilizador. Redução. Redução de luz. Paneu de games. Tá tudo ativado. Violeta. Guia do usuário. 60 FPS. Bom, galera. Pra falar um pouquinho pra vocês aqui da televisão. Então, a gente tá no site oficial aqui da LG, tá? Essa daqui é uma televisão, então, de 2021. LG da minha irmã. É... Televisão da minha irmã. É uma Smart TV LG de 60 polegadas 4K Ultra HD. É... O código dela é 60UP7750, tá? Ela tem Wi-Fi, Bluetooth HDR, Inteligência Artificial. É... Tinker Smart Magic do Google Alexa. Enfim, é uma televisão aí bem completa, tá? É a mesma TVzinha. É, eu só coloquei aqui no site pra mostrar pra vocês aí um pouquinho da... Da ficha técnica dela, tá? Aí já começa falando aí, né? Que ela tem o 4K real. Que tem uma imensão surreal também, tá? Ela tem uma imagem muito bonita, como eu mostrei pra vocês no vídeo. Realmente. Aí ela tem seus aplicativos favoritos aí, né? Que é o Prime Video, Netflix, Disney Plus, Apple TV. Faltou o HBO Max aqui, mas beleza. Aí a visão do diretor ganha vida. Projetada para se destacar. Realmente ela se destaca pelo tamanho e pelas cores, né? Que são muito bonitas. Obviamente. Olha lá, ela tem o Gamer Optimizer, né? Que otimiza aí os games, tanto FPS, quanto RPG, quanto outras coisas. Quanto outros estilos de jogos, né? Olha lá, configuração de jogos rápido e fácil. Dá pra você fazer a configuraçãozinha aí. Pra deixar seu jogo mais dinâmico, mais bonito. Enfim. Tem o HDMI 2.0. Olha lá, ó. Tem a melhora dos jogos. Com HDR. Controle completo e sem atraso. Realmente, galera. Isso daqui é verdade. Não tem atraso aí nos games, como eu mostrei pra vocês no comparativo Xbox One S versus One X. Tá? Experiência esportiva emocionante. Ela só não tem o 3D. Se eu não me engano. Mas 3D também já é uma tecnologia aí bem ultrapassada. Aí, ó. Ela tem, ó. Alerta de esportes. Bluetooth surround. Melhor o visual da sua sala. Realmente, ela fica muito bonita. Ela é grandona, né? Eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior que ela era 65 polegadas. Mas estava errado. Ela não é 65. Ela é 60, tá? 60. Mas, mesmo assim, é uma televisão gigante. Tem um processador aí A5. Né? Ó. O processador remove o ruído gráfico. Acentua o contraste. E cria cores mais vibrantes. As imagens de baixa resolução são redimensionadas. E reproduzidas com qualidade próxima das imagens 4K. Foi o caso aqui do nosso querido Xbox One S. Como eu falei pra vocês no vídeo do comparativo dos consoles. Que a televisão deu uma força aí, né? Pro Xbox rodar com uma resoluçãozinha até que melhor do que roda aqui na minha Sony 1080p. Certo? Mas é uma televisão muito bonita. Olha lá. O mouse da sua TV. Né? Dá pra você usar o mousezinho. Aí você vai controlando com o sensorzinho. Igual eu mostrei pra vocês no vídeo. E vamos aqui agora pro que interessa, tá? Tamanho da tela 60 polegadas. Tipo de painel LCD LED. Processador e resolução. 4K Ultra HD. A 5G em quarta geração processador de 4K. Tá? Aqui são os sistemas operacionais. Tudo que ela possui aí. Conteúdos 360 VR. Music Player. Enfim. Alexa. DTV. Frequência de 60 Hz. HDR 10 SIM. Então tem bastante coisa aí, galera. A televisão é bem completa mesmo. Como eu disse, ela chega a ser uma concorrente, né? Acho que é até direta. Da Q70 e da Q80A da Samsung. Que é aquela televisão da Samsung Gamer, né? 4K. A lá HDMI 2.0 tem 3. Entrada RF. Bluetooth. Entrada USB. Saída digital óptica. Cara, tem muita coisa essa televisão. Dimensão da base. Dimensão da caixa. Cor da televisão. E teve pessoas que compraram que deram... Boas qualificações pra ela, né? Deram uma avaliação 5 estrelas aí. Falando que é uma das televisões mais completas. Que eles já possuíram. Certo? Que eles possuem no caso aí. Mas realmente, galera. É uma televisão aí bem completa, tá? Como eu mostrei pra vocês no vídeo. Ela tem tudo. A única coisa que eu achei feio nela pra caramba. Foi o controle. Achei que o controle dela foi bem... Desajeitado. Aquela coisa grandona assim e tal. Mas o negocinho do mouse eu gostei. Que você fica arrastando assim. Não precisa ficar controlando no botãozinho. Isso foi bem bacana, sim. Sem contar, né? Que ela tem a sincronização aí com os consoles. Não sei se no Playstation 4 ou no Playstation 5 é da mesma maneira. Mas nos Xbox Trans, tanto o 360, quanto o One, quanto o Series S ou X. Você consegue controlar também pelo controle dela, tá? Bom, galera. Esse daí, então, foi o vídeo da nossa querida Smart TV 4K Ultra HD da LG, tá? Life is good. Bom, eu mostrei um pouquinho pra vocês, então, de como a televisão é. 60 polegadas, 4K. Uma televisão muito boa, maravilhosa. Tem todos os recursos aí pra comportar tanto a antiga geração, quanto a nova geração dos Xbox e Playstation. Também pode ser uma boa televisão pra ser usada aí como monitor, né? Pro seu computador que tenha uma RTX, que suporta aí o Ray Tracing, né? Que roda 4K, enfim, etc. Mas é isso daí, então, galera. Um abraço pra quem quer, um beijo pra quem não quer. É nóis, valeu e fui. Não esquece de deixar seu like, viu? Desligar a televisão. Certo, vou desligar a TV. Não esquece de deixar seu like, viu? Tchau. Tchau.